Oi, gente! Hoje é sexta-feira, agora são 7h15 por aí, e eu decidi que eu ia trazer vocês aqui num mini-vloginho pra passarem o final de semana comigo, enquanto eu tento passar 24 horas lendo. Obviamente, gente, eu vou tentar fazer isso, não vão ser 24 horas corridas porque é impossível isso pra mim, eu não consigo ficar 24 horas lendo, eu acho que isso é impossível pra mim. Mas como esse final de semana eu queria focar um pouquinho mais aqui no canal, no que eu vou fazer de vídeos, em roteiros, em leitura, eu achei que seria legal trazer vocês pra cá comigo. A minha meta com esse vídeo, gente, não é ler uma quantidade de livros, nem uma quantidade de páginas, é só realmente conseguir me dedicar à leitura, criar um momento com o livro e criar um momento com vocês também que eu possa aproveitar a leitura, tá? Então essa daí é a principal meta do vídeo, se a gente conseguir terminar um livro, melhor, ou um conto, melhor ainda. Mas assim como eu tava comentando, eu saí aí de uma ressaca, terminei um livro até agora, que é A Luzes do Norte, da Juliana Domingues, vou falar mais sobre ele aqui no canal, inclusive esse final de semana ainda eu queria gravar um vídeo sobre ele, então acho que vou trazer vocês aqui nos bastidores um pouquinho, porque o roteiro já tá pronto, terminei hoje. E eu acho que vai ser isso, gente, esse final de semana eu vou ficar mais sozinha, mais tranquila, então acho que vou conseguir me dedicar mais a trazer esse vídeo pra vocês, que eu acho que vai ser um conteúdo bem diferente. Eu tô querendo trazer mais alguns vlogs mais curtinhos também, então vocês me contem se vocês gostam de vlog ou não, porque eu gosto muito de trazer esse conteúdo pra vocês, queria saber se vocês gostam. Antes da gente continuar então, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem muito, curtam, compartilhem, e me acompanhem também nas outras redes sociais, que eu tô super ativa pelo Instagram, Tic Tac, Twitter, produzindo muito conteúdo, mas quando eu digo muito conteúdo, é muito conteúdo. No Tic Tac eu tô postando duas vezes no Instagram, basicamente todos os dias, só que quando acontece alguma coisa que eu não coloco vídeo, tá? Mas tem sido mais raro. Agora sim, gente, eu vou tomar um banho, vou entrar nessa vibezinha, acho que vou até pedir um parcel pra jantar. E depois eu já vou lá pro meu quarto, pro meu ninho, começar a ler alguns livros. E aí eu vou mostrando pra vocês o que eu tô lendo, como é que tá indo, quantas páginas. Vocês vão me acompanhando e vão ver tudo o que tá acontecendo, tá? Bora lá! Eu tomei banho, mas a que preço, né, meus amores? Olha o que que virou o banheiro. Pelo menos eu tô de banho tomado, é sobre isso. Ó, gente, pastel pedido, ok? Tá aqui cardíaca servida no meu copinho. Seguimos. E nós vamos começar aqui então com o livro, com uma leitura que eu estou fazendo. Comecei ontem de noite, que é Viúva de Ferro. Por enquanto, nesse momento, eu tô no capítulo 4, na página 54. E é aqui que nós vamos começar a história agora. São 8h15 e são 30 e 35 minutos até meu pastel chegar. Então a gente vai passar esse tempinho lendo. Mas vamos começar que eu pretendo ler uns dois capítulos aí agora também. O próximo capítulo aqui eu percebi que ele é mais compridinho, porque eu sou o tipo de pessoa que vai lá e fuça, e fica vendo quantos capítulos tem, quantas páginas. E é isso aí então, bora começar. São 8h30 e meu pastel acabou de chegar. E eu li quase dois capítulos, não consegui ler dois inteiros. Mas agora eu vou lá pegar meu notebook e já vou ficar assistindo Brooklyn 99, que eu estou assistindo no momento. Enquanto eu como meu pastelzinho delicioso de stroganoff de frango. Que é só o que eu como também, sou uma pessoa assim. Quando eu como uma coisa, eu como aquela coisa ali até a minha morte. Então gente, são 9h30 passada já, tá? O meu pastel veio errado. E aí disseram pra eu mandar outro pastel pra mim, eu tô aguardando. Mas aí nesse meio tempo eu comecei a ler. E agora eu cheguei na segunda parte do livro. Que é exatamente na página... Na verdade eu vou ler a página 117 agora. Uma coisa que eu tô gostando muito aqui nesse livro são os nomes dos capítulos. Os primeiros capítulos, principalmente, eu gostei muito dos títulos. Eu gosto de livro que tem o título no capítulo. Por exemplo aqui, ó. O capítulo 1 tem um título que eu gostei muito. É um título que eu colocaria numa história minha, sabe? E se chama Uma Borboleta que é Melhor Não Ser Minha Irmã Morta. Sério. Eu no final do vídeo vou dar a minha opinião, vou falar mais pra você sobre o livro. Mas Viúva de Ferro, gente, é um acontecimento esse livro, tá? Eu cheguei agora na segunda parte. Aqui é na segunda parte. E tá dando pra entender bem melhor algumas coisas. Apesar de algumas cenas, por enquanto, me deixarem um pouco confusa. A dinâmica da história é muito específica. Muito diferente do que eu tô acostumada. Na verdade não é tão diferente, mas alguns elementos, algumas coisas que são bastante diferentes. Logo no início aqui da história já é avisado pra gente ali onde ficam os alertas de gatilho. Que inclusive avisam aqui que inclui cenas de abuso, cena de violência, ideação suicida, alcoolismo, tortura. E além de discutir e fazer referências a situações de assédio sexual. E também avisam aqui que Viúva de Ferro não é uma fantasia histórica. É bem, na verdade, uma distopia mesmo, que fala sobre o futuro. Eu vou continuar, gente, lendo aqui mais um pouco, mas mais adiante eu acho que amanhã. Eu venho aqui dar a minha opinião pra você sobre o livro, falar um pouquinho mais sobre a história. Porque eu ainda tô desenvolvendo, na verdade, os meus pensamentos sobre ele. É uma história muito carregada de informações. Que às vezes pode confundir. E tem muita referência de coisas da cultura popular. Tem referências de muitas coisas que foram trazidas até mim, pelo menos pra mim, a partir da cultura pop. Então, essas referências eu consegui pegar bem. Discute muito também questão de gênero, papel da mulher na sociedade. A questão da sociedade binária que a gente vive. Isso é muito interessante também. Esse livro é de autoria de Sheeran, que é uma pessoa não binária. Desculpa, gente, se eu pronunciar algum nome errado. Eu não tenho muita noção de pronúncia, tá? E essa história que se passa na China, inclusive. Então, por isso, várias referências. Por exemplo, Ying, Yang, a raposa de nove caudas. Que são coisas que eu já conhecia por conta, justamente, de já serem parte aí da cultura pop. De terem sido apresentadas pra mim através da cultura pop. E eu acho que Sheeran traz muito desses elementos aqui. Que é uma coisa que conversa com a gente. Apesar de ser algo fora da nossa realidade. Alguns aspectos que não fazem parte da nossa realidade. Sheeran traz isso de uma forma muito acessível. Essa história aqui, eu acho que ela é muito acessível. Apesar de um pouco complexa, às vezes. É muito explicado. É explicado como é que funciona tal coisa. A gente tem mecas aqui na história. Que são aqueles robôs aqui pilotados por pessoas. Nesse caso aqui, são pilotados por um homem e uma mulher. E isso aqui traz muito a diferenciação de gênero. Onde um representa Ying e outro representa Yang. Então, assim, tem muita coisa aqui. Eu tô processando tudo isso ainda. Eu considero que eu ainda tô bem no início da história. Tá se desenvolvendo, mas o ritmo é frenético. Não para nunca de acontecer alguma coisa. Juro pra vocês. É bem dinâmica a história. E tá me fazendo ficar muito envolvida. Eu não tô querendo parar de ler. Eu só parei de ler pra vir comentar aqui com vocês. Mas assim, gente. Eu, mais adiante, vou trazer mais comentários pra vocês. Espero fazer um embasamento aí maior. Pra dar uma opinião melhor pra vocês. E contar melhor a sinopse, sem spoilers. Porque não é meu objetivo dar spoiler pra vocês. Eu só quero contar um pouquinho melhor aqui sobre essa história. Que tá entregando tudo pra mim até agora. Mas eu preciso de mais tempo pra pensar sobre ela. É justamente isso. Daqui a pouquinho eu volto, então, gente. Com mais opiniões pra vocês. Mais um pouquinho de leitura. Pretendo ler até um bom tempo mais. Então, aí, mais tarde, eu volto pra conversar com vocês mais um pouco. Bom, gente. Agora são dez e meia. Eu jantei, finalmente. Já tô aqui com o Rio de Ferro de novo. Pra continuar a história. Eu acho que eu vou dar uma lida até terminar o meu energético. E vou pro meu quarto. Porque eu tô com sono. Na verdade, não é nem sono. Eu tô bem cansada. Foi um dia bem cansativo. E eu tô com preguiça de ler agora, nesse momento. Então, talvez eu dê uma relaxada. Depois eu volte a ler um pouquinho. Também não quero ficar me forçando a ler. É mais uma atividade que eu nem falei pra vocês. Pra eu conseguir ler. Pra eu ter prazer. Pra eu sentir confortável. Eu sou aquela pessoa que, assim, quando não lê, não lê. Mas quando lê, se bota até terminar o livro. Que é o que tá acontecendo aqui. Eu tô lendo muito rápido. Tá indo super rápido essa história aqui. Eu tô gostando muito, inclusive. Então, vamos ler mais uns dois capítulos aqui. Acho que até umas 11 horas. Por aí eu fico por aqui. Depois eu vou me deitar. E vou dar uma descansada. Aí eu vou ver. Se eu dormir, eu dormi. Se eu acordar, eu acordei. Se eu ler, eu li. A gente vai vendo. A minha ideia era ficar até um pouquinho mais tarde. Até umas duas horas. Por aí. Que é o que eu consigo ultimamente. Eu acho que no ritmo que eu tô indo. Eu vou ler esse livro aqui. Numa velocidade ok. Sabe? Mas não sei dizer quanto tempo vai levar. Falta um pouquinho pra eu chegar no meio. Eu amo essa foto, gente. Eu amo essa foto. Essa foto é tudo pra mim. A roupa de maquinha. Vamos começar que eu tenho que ler esse livro aqui. Preciso ler. Preciso ser leitora, gente. É um desespero que eu estou pra ser leitora. Preciso ser leitora, gente. O energético não me ajudou. E eu vou parar aqui no capítulo 19. Na página 198. Só pra não chegar na página 200. Mas é aí. Andamos bastante. Já é mais de 11 horas. Vou me deitar e vou ver como é que vai ser. Se acontecer mais alguma coisa. Voltar a ler. É claro que eu vou gravar aqui pra vocês. E falar mais um pouquinho. Senão amanhã a gente conversa melhor. Oi, gente. Quase uma hora da manhã agora. E eu acho que o energético fez efeito porque eu tô agitadona agora. E eu decidi, depois de ler mais um pouquinho de Viva de Ferro lá no quarto. Eu li dois, três capítulos. Não foi muita coisa. Mas eu decidi que eu ia pegar uma história um pouquinho mais leve, assim, pra ler. E eu não tenho certeza se essa história é muito leve. Mas eu vou descobrir, eu acho. Eu tava lendo Dance of Thieves. Que tá aqui por trás. Que eu não sei bem aonde que tá. Mas deve tá por aqui, bem no meio. Tá ali. Mas eu não tô muito afim de ler esse livro agora. Mas então eu vou pegar o livro que eu acho que foi o mais votado no vídeo anterior que eu fiz de TBR. Que vocês escolheram o livro. Então assim, gente. Eu acho que foi o mais votado. Depois eu confirmo quando eu chegar ali no quarto. Mas a princípio eu vou dar uma lida agora em Última Parada de Casey McKinston. Não sei muito sobre a história. Não sei se vai ser uma história mais leve. Mas eu quero descobrir mais sobre ela. Eu acabei de tirar ela do plástico. Que eu não tinha tirado ainda. Mas enfim. Eu tô muito afim de ler essa história. Eu acho que se tiver essa vibe aqui, ó. Porque essa ilustração é linda. Eu vou adorar. Então eu quero dar uma chance pra história. Eu vou começar ela agora. Vou ver a minha impressão aí do que vai ser o primeiro capítulo. Achei a diagramação bem gostosa. Bem confortável. É da editora seguinte. Uma editora que eu gosto muito. Me identifico bastante com os livros que o selo publica. Vou levar ela pro quarto comigo. E a gente vai pra lá agora. Pra eu ler um pouquinho dessa história. Ler pelo menos até umas duas horas. Pra eu ler mais alguma coisa aqui com vocês. Não sei quantas horas eu já li. Acho que eu li umas três horas por aí no máximo. Mas bora lá então. Pra gente começar esse livro aqui. Verifiquei aqui. Achei o primeiro capítulo bastante compridinho. Mas é sobre isso. Vamos lá. Vamos começar. Isso aqui é arte. Não pode tocar. Essa obra-prima ficou tão linda. Valoriza que eu botei o preço lá de cima. Entre idas e vindas estamos aqui. Estamos seguindo. E vamos lá. Página 47. Parei aqui. E é aqui que eu me despeço de vocês. E vou dormir um soninho. Pra tentar acordar cedo amanhã. Boa noite, gente. Gente, eu tô ridícula. Olha a minha cara. Não, não vou mostrar mais. Fui pro banho. Ó, já deu uma melhorada. A mãe é latindo. Mas aqui, ó. Meu pai amado. Vamos pro banho. Oi, gente. Já tomei meu banho. Já fiz uma make bem basiquinha aqui. Só no cílio. Depois eu vou passar um batom. Mas agora a gente vai lá tomar um café. Porque deve ser umas 9h30, 10h agora. Não consegui acordar tão cedo. Por causa que eu fiquei até tarde lendo no off. Mostrei pra vocês aí no vídeo, eu acho. E eu dei uma avançada aqui nessa leitura. Depois eu vou olhar onde eu parei. Porque eu tava sem marcador e aí não tem nada aqui. Não tá marcado. E agora, como é de manhã ainda, eu queria ver se eu conseguia pegar a Viúva de Ferro. Porque eu tô na metade quase, praticamente. Ponto um pouquinho ainda, mas estamos quase. E queria passar da metade. Queria dar uma avançada na leitura. São capítulos muito fluidos, muito rápidos de ler. Eu tô gostando muito desse livro, gente. Esse livro aqui trata muito de questões de gênero. O papel da mulher na sociedade. Principalmente com esses mecas que eu comentei pra vocês. Onde existe um homem e uma mulher pra pilotar. E muitas vezes o homem... Na maioria das vezes, acho que todas as vezes, na verdade. O homem tá na posição superior, né? Representando o Yang, enquanto a mulher representa o Yin. E geralmente, nesses embates, nesses confrontes. Porque os mecas são usados pra combater os alienígenas que tem aqui na história. Parece bastante confuso, gente. Mas isso aqui é muito bem explicado. Muito bem estruturado. E a gente consegue entender através daquelas referências que eu comentei pra vocês. Shiran apresenta isso muito bem pra gente. De uma forma muito clara. Que eu achei, quando eu vi pessoas comentando sobre o livro. Que ia ser bastante confuso também. Mas não tá sendo tanto quanto eu imaginei. Alguns momentos eu tô meio perdida também. Mas eu acho que a história tá se desenvolvendo pra um lado. Que eu não imaginei que ela fosse ir. Primeiro que eu achei que uma coisa que ia acontecer, não ia acontecer. Mas aconteceu. Então assim, só pra resumir mesmo. Eu tô achando muito interessante também a discussão de binariedade da sociedade. Sendo esse aqui um livro escrito por uma pessoa que é não binária. Então são discussões extremamente pertinentes pra gente pensar, pra gente refletir. É muito interessante mesmo as perspectivas apresentadas aqui na narrativa. E como isso provoca a gente em como pequenos detalhes. A própria protagonista aqui é o Wu Zetian. É tida, na verdade, como a primeira imperadora da China oficialmente. Shiran apenas pegou essa figura histórica e trouxe aqui com uma outra roupagem. Uma coisa completamente diferente. Uma história com aliens, mecas. E vai tornar essa protagonista aqui uma concubina. Que no caso é a mulher que vai estar ao lado do homem comandando meca. Mas gente, o significado de concubina é uma coisa bem complicada. Porque elas são submissas a eles, aos homens que estão ali. E os homens, por serem mais fortes, entre aspas. Geralmente sobrevivem aquilo ali enquanto as mulheres acabam morrendo. Que é o que acontece com a irmã da protagonista. Por isso, a protagonista vai até esse homem. Ela se alista basicamente. Ela se oferece pra ser a concubina. Pra vingar a morte da irmã. Porque ela quer vingar a morte da irmã. Mas é importante ressaltar que algumas mulheres não têm a opção de dizer não. Então elas acabam sendo forçadas a serem concubinas. No caso, o termo é piloto concubina. O que é muito interessante também é que logo no início da história. A gente já é apresentado a tudo que está acontecendo. Shiran já larga pra gente várias informações pertinentes ao restante da história. Então a gente já começa a história ganhando essa informação. E não precisa ficar assim, correndo, correndo, correndo atrás da informação. Ela já está ali pra nós. A gente consegue se ambientar muito bem. E depois dar continuidade ao livro. Uma coisa que eu acho que foi abordada aqui, que é bem interessante também, é a forma como os pilotos, né? O homem e a mulher, Ying e Yang, eles acabam criando uma conexão mental. Por isso que acontece tanta coisa enquanto eles estão pilotando ali. Porque tem uma conexão mental muito forte. Uma conexão espiritual muito forte entre os pilotos. E é a partir disso que a nossa história vai começar, gente. E assim, gente. Eu recomendo que leiam essa história. Que deem uma oportunidade pra esse livro. Eu tô gostando bastante. E acho que vou gostar ainda mais com o que vem por aí ainda. Porque a história tá se desenvolvendo de forma frenética. A protagonista tem muita presença na história, realmente. Ela, assim, tem horas que ela fala assim, ó. E faz e acontece. Então eu tô gostando bastante. E daqui a pouquinho eu volto pra ler mais um pouco dessa história com vocês. Tchau, 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 tchau. Bom, gente. Eu saí lá da sala. O pessoal tá assistindo TV pra vir pra cá conversar com vocês. E dizer que eu avancei bastante na leitura. Eu cheguei na parte 3 do livro. Tô na página 310 já. São 1h30, eu acho. Agora eu não vi direito. A última vez que eu olhei era 1h. Deve ter passado 1h. E aí eu cheguei na parte 3. Passei aqui um pouquinho e li mais um capítulo. Tô no capítulo 30. E daqui a pouquinho falta só isso aqui pra gente terminar. Quando ver hoje eu ainda consigo concluir a leitura se eu tiver mais um tempo pra ler de tarde. Eu acho que eu fiquei lendo desde umas 10h30 até 1h30. Não sei dizer o certo, mas rendeu bastante. Foi só esse livro que eu li. Última parada eu não li mais. Parei no capítulo 5, se eu não me engano. E li esse livro aqui que tá assim, ó gente. Eu fico pensando o tempo todo como deve ter sido difícil escrever esse livro. É sério. É muita coisa, muita informação, muito elemento. Muitas coisas que complementam a narrativa. Então deve ter sido bem difícil escrever esse livro aqui. Mas eu acho que é escrito de uma forma extremamente esclarecida. Eu acho isso. Não sei se eu consigo ler muito mais de última parada. Vamos ver como é que vai ser. E Dance of Thieves eu acho que eu nem vou pegar nesse vídeo. Então essa aqui vai ser a leitura principal do vlog 24 horas lendo. Eu vou ali almoçar agora e mais tarde a gente se encontra de novo. Faltam menos de 100 páginas pra eu terminar o livro, gente. E eu sinto que a história deu uma diminuída no ritmo agora. E que a gente tá focando mais, assim, nos eventos pós os acontecimentos. Como isso mudou a vida da protagonista. Como isso afeta ela. E as pessoas ao redor dela, a família dela. Então a gente tá tratando mais da questão psicológica da personagem. Coisas que ela tem que fazer e que ela não quer fazer. Que ela passa o livro inteiro fazendo coisas que ela não quer fazer. Isso é verdade, sabe? Ela passa o livro todo sendo mandada pra lá e pra cá. Ela vai sendo agredida de várias formas diferentes. Pelo pessoal ali do exército que tá controlando a vida dela. E eu sinto que deu essa diminuída no ritmo, assim, sabe? Mas como tá acabando o livro agora. Eu vou ver o que ele vai apresentar pra gente até o final. E é isso aí. Estamos quase pertinho do fim. Falta pouco. Falta bem pouquinho. Acho que hoje ainda a gente termina essa história. Eu espero. Eu vou tentar ler mais um pouco agora. Mas não sei porque eu quero me organizar pra gravar o vídeo de Luzes do Norte. Que eu comentei pra vocês que eu queria gravar hoje. Pra já ficar pronto pra semana que vem. E aí eu vou vendo como é que vai ser. Se não de noite eu termino de ler essa história aqui. O que for acontecer eu vou mostrando pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Oi gente, eu finalmente terminei de ler Viúva de Ferro e eu tô aqui pronta já pra vir fazer o vídeo de Luzes do Norte. Meu roteirinho tá aqui do lado, tá aqui todo meu roteiro, que eu até imprimi, geralmente eu faço a mão mesmo, às vezes eu imprimi. E é isso aí, depois eu volto pra finalizar esse vídeo aqui com vocês, porque eu acho que vai ser isso aí mesmo. Então eu vou gravar aqui um pouquinho e daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais um pouco, porque esse livro tem bastante coisa pra ser dita, gente, meu Deus. A ideia nem era ler um livro só no vídeo, mas acabou que ficou basicamente ele. E última parada, que eu nem avancei muito na leitura, então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas histórias, porque esse vídeo deve estar muito longo já. Daqui a pouco eu volto então. Terminei de gravar o vídeo de Luzes do Norte, tirei a minha foto também, espero que dê tudo certo. E gente, terminei Viúva de Ferro também. Terminei Viúva de Ferro, li mais um pouquinho de A Última Parada, e acho que vai ser isso aí o vlog de hoje. Eu vou voltar mais adiante, vou falar mais sobre essas duas histórias, obviamente. Vai ter livros do mês aqui no canal. Mas Viúva de Ferro eu falei bastante já da minha experiência. Eu acho que o final ali voltou mais a ficar dinâmico realmente a história, não tava tanto no meio ali do caminho. Mas assim, no meio, entre o meio e o final não ficou tanto, mas no final voltou a ficar alucinado. Um ritmo desenfreado, que eu adorei. Acho que foi essa uma das coisas que eu mais gostei da narrativa de Viúva de Ferro, além das críticas. Além de tudo que tiram, constrói aqui na história pra gente. Eu acho que é uma história, assim, bastante embasada em coisas que a gente já conhece. Eu queria ler até amanhã, mas não sei se amanhã não vai ficar muito grande esse vlog. Então vamos ver como é que vai ser, dependendo eu volto ou não. Mas aí, gente, é isso aí a minha opinião sobre Viúva de Ferro. Eu vou desenvolver melhor uma opinião, eu acho, por causa que esse livro tem várias camadas. Se embasa muito no que a gente já conhece pra construir uma história única. Dá pra ver que esse livro bebe de fontes de coisas que eu já vi antes, mas que não se limita a elas, vai muito adiante, dá um passo bem adiante, inclusive. E traz elementos que eu ainda não conhecia, de uma forma que eu ainda não conhecia. Então eu achei isso muito interessante da parte de Sheeran, que inclusive trouxe uma narrativa bem interessante pro meu ponto de vista. Entre o meio e o final, eu achei que foi um pouco menos dinâmico, mas que acho que isso faz parte da história também, porque tem que ter aquele momento de calmaria, embora a protagonista viva ali momentos que ela seja obrigada a fazer tudo, e vive uma coisa louca ali, uma coisa absurda, isso faz parte da narrativa pra chegar até o final e ficar num ritmo meio que alucinante de novo. Então mais adiante eu volto a conversar mais com vocês, vou desenvolver mais pensamentos sobre a história, mais opiniões, e volto a falar sobre ela, vai ter lido os do mês, vai estar lá. Então assim, em breve eu vou falar mais sobre esse livro, sobre a última parada também, eu não tenho uma opinião formada ainda porque eu mal li, mas eu vou voltar a falar sobre esse livro aqui mais adiante também, assim que eu concluir, beleza? A gente se vê então, gente, num próximo vídeo do CRIALT. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, e encerra aqui então a nossa maratona 24 horas, já é quase umas 7 horas da noite, e eu acho que durou aí basicamente quando começou, um dia inteiro. É isso aí então, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo, e a gente se vê então no próximo vídeo do CRIALT. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo do canal.